É esse cenário de volta na sua tela nesta quinta-feira com toda a nossa equipe nas regiões catarinenses. Obrigado por estar conectado conosco. Depois de muita espera, a iluminação cênica da Ponte Ercílio Luz, maior cartão postal de Florianópolis, finalmente vai sair do papel. Karina Copo chegando ao vivo conosco. Quando as obras começam, Karina, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Lucas. Para você e para todos que nos acompanham, começam ainda neste mês. A previsão é que a instalação da iluminação cênica da Ponte Ercílio Luz tenha início agora no dia 30 de outubro. Depois de um bom tempo de espera, as obras devem ser retomadas agora no final do mês e, por conta disso, vai ter alteração no trânsito ali na Ponte Ercílio Luz. A expectativa é instalar mais de 7 mil pontos de LED, que é uma iluminação mais eficiente e também de baixo consumo de energia. Essas obras foram suspensas em dezembro do ano passado. Eram para ter sido concluídas em julho deste ano. Mas em dezembro do ano passado elas foram suspensas. Isso porque elas estavam atrapalhando no tráfego de veículos no trânsito da região. O que acontece? A empresa que foi contratada para fazer a instalação dessa iluminação cênica, ela foi contratada para trabalhar de dia. Mas o governo do estado viu que seria necessário que ela trabalhasse no período noturno. Por conta disso, houve essa paralisação, então, para uma renegociação do governo do estado com essa empresa que vai fazer a instalação da iluminação cênica e agora sim, então, ficou acertado que essa instalação vai acontecer no período noturno. E, por conta disso, a Ponte Ercílio Luz, a partir do dia 30 de outubro, ficará fechada todas as noites de segunda a sábado. fechará às 9 horas da noite e só vai reabrir às 6 horas da manhã. Mas durante esse período que ela ficará fechada para os veículos, vai ter ainda uma das estruturas sempre abertas para os ciclistas e para os pedestres. A expectativa é começar, então, agora no dia 30 de outubro e que essas obras sejam concluídas em até 210 dias. Isso é, a gente vai ver a ponte novamente iluminada lá em maio do próximo ano de 2024. Então, Lucas, essas são as expectativas, né? Que a gente veja a obra recomeçando agora em outubro e que no ano que vem, lá em maio, a gente possa ver esse cartão postal tão famoso de Florianópolis e do estado de Santa Catarina novamente iluminado. E, com certeza, a gente vai continuar acompanhando para passar para o pessoal de casa o andamento dessa obra. E, claro, que quando ela estiver bonita e iluminada novamente, a gente mostra aqui no SC No Mar. E, claro, que quando ela estiver bonita e iluminada, Tchau, tchau.